Estamos mais uma vez na oficina maçadeira para mostrar uma curiosidade do Peugeot 207. O diagnóstico do cliente reclamou que estava fazendo um barulhinho andando em movimento. Aí verifiquei que tinha um parafuso na roda. Esse parafusinho aqui. Quando ele bate no chão, dá o contato no chão, ele faz... Aí faz esse barulho. E também, muitas vezes, pedra agarrada. O pneu novo tem essas fendas aqui. Pode agarrar e fica fazendo tech, tech, tech. Entra no www.masterd.com.br. Valeu, até a próxima.